Sábado dia 3 de julho de 2021 as águias se reunindo queridas águias vamos todos nos reunirmos e ouvirmos a mensagem adoção parte 3 de 22 de maio de 1960 neste domingo às duas horas da tarde no horário de Jeffersonville irmão Joseph Brana escrituras para lermos antes da mensagem Mateus capítulo 28 versículo 19 João capítulo 17 do versículo 7 ao versículo 19 Atos capítulo 9 do versículo 1 ao versículo 6 Atos capítulo 18 completo Atos capítulo 19 completo Romanos capítulo 8 do versículo 14 ao versículo 19 primeiro Coríntios capítulo 12 versículos 12 e 13 Gálatas capítulo 1 do versículo 8 ao versículo 18 Efésios capítulo 1 completo Hebreus capítulo 6 do versículo 4 ao versículo 6 Hebreus capítulo 9 versículos 11 e 12